Esse cara é um marginal, uma escolha do esporte, esse cara não merece estar dentro do UFC, é um cara que teve problema com a justiça americana, é um cara que teve problema com o doping, é um cara que não respeita nada, esse cara é um imbecil e no dia 7 eu vou quebrar a cara dele, todos vêm da boca dele, eu vou arrancar da boca dele, eu vou bater nele, eu vou quebrar a gente da boca dele, eu vou quebrar a gente da rua, eu vou quebrar a cena dele, esse cara nunca mais vai falar uma merda, eu vou quebrar, eu vou quebrar a cara dele, eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar a cara dele, eu vou quebrar a gente apanhar, como ele nunca apanhou na vida inteira, eu vou bater nele, fez aprender, fez o cara, Tudo que nos acompanhou da mão pra ele e dos papais Ele nunca acompanha isso em mim Ele vai precisar e feita hoje em casa dele e transição Só preenchei, tá pra isso, não sei como Só preenchei, então os caras se levaram no esporte Os caras se criaram no esporte, eles praticam hoje Eu vou bater, eu vou quebrar os dois da boca dele Eu vou quebrar os dois da boca dele Eu vou quebrar a cena dele Esse cara nunca mais vai falar uma merda Eu vou quebrar o meu, eu vou quebrar Eu vou quebrar, o cara que eu vou te custar Ele vai ser, ele vai apoiar Como ele nunca apoiou na vida dele É um vagabundo sem vergonha, é um marginal E ele vai apanhar como ele nunca apoiou Eu vou quebrar os dois da boca dele 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto